Eu dancei assim, ó Vai lá dançar, vai lá dançar Eu dancei muito ótimo Ai que delícia O amigo, dá pra mim Tarei o sítio, o other one's dreams Is over my path Do not lend to you, hear from me And please consider our romance If you believe the words of others you made I haven't a chance True, I've been seen With someone new What does that mean That I've been untrue May I be repulsing The words in my heart Reveal how I feel about you Some kids may hold my memories And other hearts May hold the fear of us But please do not lend to you Eu não sei dançar em academia Porque é muito certo And you Eu danço em casa Eu danço dirigindo O povo fica me olhando Eu tô lá no quarto Você foi dançando Eu não sei dançando Eu não sei dançando Eu não sei dançando Eu nadei muitos anos Se não é unidade no povo Mas eu tô atuando Eu não sei dançando Eu não sei dançando Amém. 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 Jeff Rupert. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.